Música 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 Porra, Mamete, que merda é essa, mano? É o funk, velho! O funk é o caralho! Tá louco! É lá! E aí, galera? Chegaram pra vocês mais um Rui Bastardo, no canal onde falamos de tudo, todos, inclusive você! E o assunto de hoje é música! Funk! E aí, o que você acha dessa nova geração do funk? Cara, tá foda demais esse assunto hoje a gente tem esse negócio de funk aí fica zoando, mas, meu, não dá Molecada aí, meu, pega as novinha Pô, na minha época a gente ouvia Legion urbana, Barão, Cazuza Sabe, Nacional era bom pra caralho Sabe, em que ano você nasceu? Em 1985 Olha aí, meu, no ano que você nasceu, cara Tava lançando músicas com o Tickonguinho clássico do Ahab Tira essa porra, caralho! Porra, mano! Olha que esse negócio aqui no estúdio, mano E aí, meu, saiu músicas do Darn Straits como Money For Nothing Músicas sensacionais, clássicos Cadê hoje os grandes compositores? Hoje a gente tem essas boscas aí O que que você tava ouvindo aí? O cara falando Joga aqui em mim Olha o português Joga a sua bunda E joga a sua bunda Puta que eu pariu, galera! E aí, que que vocês acham aí? Vamos debater com a gente também sobre isso aí? E aí, o que mais? Também tem o seguinte Hoje não é mais só a questão do rock'n'roll Que a gente tinha antigamente Ou de outras músicas Pô, esses dias mesmo eu vi um comentário de um cara aí Que é vocalista de uma banda independente Top de linha do país aí hoje E eu vi o comentário do cara lá falando o seguinte Ele falando de uma música de 1969 Que o Martinho da Vila lançou Que ele fazia O mesmo samba e pagode que roda hoje na live Ele fazia em 10 minutos na mesa dele E pegando e elogiando a letra do cara de 1969 Por quê? O cara era um sambista Pô, é legal Um sambista Você pegar uns caras da antiga aí Pegar o próprio Martinho da Vila Pegar Jorge Aragão Vamos pegar aí o Bezerra e tudo mais Pô, legal Demônios da Garou Demônios da Garou Os caras faziam uma música bacana Que dava pra você ouvir Pô, o pessoal ia dançar, era legal Pô, agora você pega hoje Toda umas merda O pessoal só sabe o apelativo sexual Aqui é sertanejo Pô, outra coisa Vou falar dos antigos sertanejos aí Pô, o que que rola dos antigos sertanejos? A gente tinha aí Sérgio Reis Alme Sato Milionário Zé Richter Eram caras que faziam músicas da terra Pô, isso é válido Agora tem aquele piano Como é que é aquele Ah, boa sorte Ah, aquele mexinho lá Pô Tá, aí tal de Gustavo Lima Com esse cara fácil Tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê Que isso, o que significa tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, velho? Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Puta, que pariu, sabe Não, não dá esse negócio Então assim, a música no Brasil, acho que não só no Brasil, como fora também, tá passando por um momento que assim, qualquer lixo a galera curte, sabe? Esses dias eu tava vendo, porra, na minha época de molecão, meus 18 anos, eu queria ter um carro, um sonzinho bacana, pra quê? Meu, pra ouvir um sonzinho pra curtir, pra sair com uma menininha e tal. Pô, hoje eu vejo o carro até atrás, parece um trio elétrico, aquela porra, e tem oito machos dentro do carro, o carro é uma bicicleta, tem oito machos naquela porra. Aí, né, combina a moça pra entrar no carro. Ah, então, aí que é como uma mulher entra. Não, se for viajar, acha uma menina pra entrar no carro, acha. Bota lá. Porque o negócio tá tão feio, tão feio, que a mulherada hoje tá dando pra qualquer um. É verdade, isso aí é muito ruim, gente. Não se faz mais mulher como antigamente, a mulherada de hoje tá foda também. Você também é lixo. Exatamente. E a mulherada de hoje age. A pivetada aí tá achando que o negócio é lixo. Pinto não é lixo também, ó. Também não é lixo, molecada. É, camisinha aí. E usar essa camisinha. Então assim, a música hoje tá foda, tá complicado, tá... Até a gente tá abrindo essa discussão aí. Vamos falar mais. Se alguém quiser que a gente fale de um ritmo específico aí, vamos tocar. Tô pivetada aí, vai ter um funkeiro. Tica a gente aí, parece um funkeiro aí, vem defender o seu lado com a gente. Vamos debater um pouco sobre música. Me fala com quantas notas você faz um som, que eu te falo com quantas notas você faz um som. Não vai falar, mano. Não vai falar. Não vai falar. Pode até falar. Pode ter algum funkeiro aí que é puto e tal. Mas na boa, o cara tá se aproveitando o momento pra ganhar dinheiro. Isso não se faz, né? Não se aproveita de momento pra ganhar dinheiro. Você vê hoje aí tudo que é boteco aí toca essas merda, cara. Você vai hoje em bares hoje que eram só de rock'n'roll, só pra uma galera específica. Tá rolando sertanejo, sertanejo universitário. Onde já se viu um negócio desse e o povo aceita, sabe? A galera aceita na porra. O sertanejo ensino médio também. É, daqui a pouco a gente vai lançar o rock ensino médio. Vamos lá. Porque porra, não dá, cara. Que funk o caralho, velho. Te metou, tô tirando a testa. Que funk, ó. Que aba 4. Não dá não. Entendeu? Então a gente tem que analisar direitinho, ver o que a gente tá ouvindo, galera. E também ver pros nossos filhos, sabe? Quem tem filhos hoje aí, ver o que tá chegando de ouvir. De produção então, de produção musical pra essa galera. Tá, experiência própria minha aí. Porra, meu filho tava numa escola aí que a gente foi lá ver. Ele ficava ouvindo aquele, como é que é o nome daquele babá cabelinho lá? A Michel Teló. Ai, que delícia. Com aquele 3 anos cantando isso aí, só faltou meu filho fazer coreografia. Seu tipo é com 3 anos, porra. Precoce demais, tá na diante. Verdade. É o tipo de coisa que rola. Os pais conversaram lá e o fundamento hoje da escola tá rolando. Vinícius de Moraes. Esse era pra molecada. Porra, aí sim é legal. Por isso que a geração, cada vez as crianças, as meninas, tipo, tá tendo 13 anos, 12, 11, 10. Na minha época era um absurdo completo uma menina de 15 anos engravidar. Hoje é uma de 12. Porra, mano, onde é que tá? Meu, nem tem pelinho ainda ali, mal menstruou, já tá engravidando. Eu acho que até influencia esse negócio de música. Eu acho que influencia. Não faz muito tempo, no Facebook rodou uma foto aí, muito tempo aí, o pessoal comentou bastante, ela foi bastante compartilhada, onde mostrava a escola nos anos 80, mostrava aquelas carteiras de madeira, o pessoal tudo quietinho e mostrava o que é da escola hoje. Tudo sem uniforme, uma zona. E o destaque dessa foto era uma menina que ela tava agachada, com a bunda empinada e a calcinha aparecendo. E realmente, ela tava dançando um funk dentro da escola. Pô, onde é que se viu a escola permitir isso? E não adianta ninguém vir falar pra mim, porra, você é radical, é cultura. Cultura é o caralho. Funk não é cultura. Isso não é cultura, isso é putaria. Putaria total. É só pra incentivar a palhaçada, a putaria, a bacanal, entendeu? Porque é isso que acontece. Inclusive, parece que, tipo, o brasileiro é assim, né? Tipo, o brasileiro é putaria. Tipo, você tem que mostrar que a música no Brasil não é só putaria. É coisas boas também. Tipo, parece que o Brasil só traz coisas negativas. Não, então eles só mostram isso. Porque lá pro gringo, lá fora, o que que acontece? É. É o carnaval, bunda lelê, bagunça, putaria. Aí agora vai ter a Copa do Mundo, aí também tem aí que mostra o funk lá fora. Pô, que cartão de visita é esse que a gente vai mostrar pra quem chega aqui? Apesar de eu ser completamente contra essa porra dessa Copa... Também sou. É. Somos aqui contra a Copa, porque tinha, acho que tinha que construir mais o Hospital e o Diabo a 4. Mas, porra, já que vai ter, cartão postal é esse que a gente vai mostrar aí pra fora. Verdade. Galera, não pensa nisso, né? E recentemente aí na internet, eu vou colocar aí no link da... Embaixo aí na descrição do vídeo, eu vou colocar um linkzinho, porque um cara que eu não sei quem é, gostaria muito de conhecer essa pessoa, ele pegou uma propaganda de uma marca de cerveja, né? De uma grande marca de cerveja que fala um texto bacana, só que o mesmo texto serviu pras imagens negativas que a mostraram lá fora. Ficou muito legal. Tá aí pra vocês, é um vídeo que eu gostei bastante e a gente vai colocar, né? Então, e voltando ao assunto inicial aí de música... Verdade. Então a gente precisa aí, galera, vamos incentivar nossos filhos a ouvir coisa boa. Pô, se você não gosta no rock'n'roll, incentiva seu filho a ouvir o Vinícius de Moraes, incentiva seu filho a ouvir o MPB. MPB também é bom. Ouvir uma coisa boa do MPB, ouvir um toquinho, ouvir um Lenine, entendeu? Ouvir coisas assim. Porque, meu, a criançada precisa de uma instrução musical. Porque ficar nessa história de funk e esses pagodinhos, axé de rebola, mostra a bunda e joga a bunda e mostra isso, mostra... Pô, não dá, entendeu? Tem letras de funk aí que dão um absurdo que eu não consigo nem reproduzir. Aqui, ó. Isso foi uma mostra. Entendeu? Isso aqui foi... A gente fez uma pequena mostra, uma brincadeira e tal, mas é um pouco do nosso ponto de vista. Verdade. Tá, mas a gente não suporta esse tipo de situação mais, então a gente precisa fazer alguma coisa e a gente quer debater com você que tá assistindo o nosso canal. É isso aí, pessoal. Beleza, galera? Galera, é isso aí. Vamos debater lá, colocar aí nos comentários, na discussão sobre esse vídeo. Gostou? Dá um joinha aí. Compartilha nas redes sociais. Ajuda a divulgar nosso canal, fortalecer aí a gente, pra gente poder divulgar cada vez mais esses assuntos. Não só esse. O que você quer ver a gente comentando, coloca também na discussão ali. Vamos fazer uma análise aí. Essa sugestão aí de músicas veio de alguns amigos nossos aí que estão acompanhando o canal. Muito obrigado a galera que tá acompanhando. Se não gostou, deslikezinho pra gente também, que a gente não tá aqui pra agradar todo mundo. Beleza? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho